Oi gente, eu vim mostrar aqui para vocês como é que eu faço para mudar os meus tenebrios, meus besouros tenebrios aqui de local. Eles estão aqui em uma caixinha pequena e eu vou colocar eles em um local maior. Eu coloquei aqui ração de coelho, mas pode ser ração de galinha. E essa embalagem que eu estou pegando, ela já tem um furo na tampa, que são aquelas embalagens prontas para irem para o micro-ondas. Então eu não vou furar a tampa dela, vou deixar apenas o furinho que já é dela. E essa aqui é uma colônia que eu comprei e veio em uma embalagem descartável. E aí eu coloquei então um pouco de ração de coelho, porque hoje eu não quis colocar galinha, mas depois eu vou colocar um pouco de ração de galinha, crescimento, que é a ração de pintinho. Vou despejar aqui todo mundo com a forração que já veio com os tenebrios, que eles estão inclusive em um farelo de ração de galinha mesmo. Isso que fica aqui na embalagem, na verdade são detritos, são fezes, pode ter ovo também. Então essa embalagem vazia, eu não vou descartar ainda, porque pode ser que nasça alguma tenebre ali. E aqui a Rebeca, que é a minha gata, ela é uma escama tartaruga tigrada, então ela tem cinza e laranja, mas ela é tigrada. E ela está aqui acompanhando, vendo os tenebrios, ela tenta brincar com eles, mas ela nunca comeu nenhum. Ela não pega, não faz nada, ela só fica olhando. E a colônia, então, agora, quando você aumenta o pote dela e coloca mais comida, é a forma que você tem de aumentar a quantidade de animal também. Isso porque em um local maior eles vão se reproduzir ainda mais, colocar mais ovo, vai ter mais besouro. Eu estou com muito besouro, então agora cada um desses aqui colocando muitos ovos, a gente vai ter espaço e vai ter comida limpa, que é a comida nova, para que eles possam colocar os ovinhos e nascer, então, aqui mais larvas, para a gente aumentar essa colônia e ficar com uma colônia grande, autossustentável e nunca mais ficar sem tenebrio. Agora é uma vez por semana colocar uma fonte de umidade aqui para eles, né? Eu recomendo usar cenoura ou uma casca de banana com a parte da casca que não é úmida, né? Virada para baixo, para você não deixar a forração úmida. Uma vez por semana você coloca, então, aqui um pedaço de legume, uma casca de alguma coisa, tamanho pequeno, tá bom? Porque eles comem tudo, mas se ficar muito úmido vai dar mofo. E tomar cuidado também com a abertura da caixa para que não entre mosca pelo buraquinho da tampa. Se você achar que o buraquinho está muito grande, você pode colocar a tela.